Olá gente, isso aqui é um pé de lozda, toca aqui ó, até o cheiro dela é o cheiro amargo, só que se você cheirar, você sente que ela é muito amarga, muito mais amarga do que o boldo. Agora, isso aqui, como desintoxicante para o figro, para a vesícula, é maravilhoso tomar pelo menos 3 xicrinhas de chá de lozda todos os dias, para quem quer fazer uma desintoxicação, lógico que é amarga, porque é remédio. Agora, mulheres que estão no período menstrual, devem evitar o chá de lozda, porque ela pode aumentar muito a menstruação. Mas fora isso, chá de lozda, quando você quer fazer uma desintoxicação, é maravilhoso. Chá de lozda!